Ah essa aqui Tem uma bike ali mano Leve-se a minha antes de eu cair Antes de eu ir pro limbo Ô Thaís empinando Ô Thaís entregador Ai na moral, só porque tá empinando E aí Caralho Igor me te rodou mãe Por favor Mano você tá mexendo com a beca com a força é isso? Ela tá andando sozinha Caralho Como? Como? A bike tá mexendo sozinha Mano Não que isso Que porra é essa? Caralho Que tá acontecendo A bike tá andando sozinha Eu não tô não O Thaís tá meio que longe da bike A bike tá andando sozinha Então eu vou gravar isso